Fala aí galera, aqui é Fala Amadeus Eu estou fazendo um vídeo para vocês de anime fights Espero que vocês gostem De jeito que vocês se inscreverem e deixarem um like E compartilhar com seus amigos Parece Para vocês verem Eu tenho aqui um... Um tipo bonito Eu não estou tendo... Assim ficou muito... Mas hoje Eu vou tentar pegar o Mishko Daí de Jojo Que é o Joker E eu vou gastar aí uns... 4 milhões aqui 4 milhões Daí se ele vier Daí Eu vou ter esse aqui Galera Tipo assim Foi menos de... Uns 30 minutos 30 Mas a gente conseguiu ele Doutor Dolphin Mítico De Jojo Vou fazer um showcase Zinho Deixe para vocês Eu só vou... Opa, mais um pouco Nossa O cara está com o Mishko Exasto subiu Nossa Deja Diz Ainda Diz Deja 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 Um Deja 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 Tá. Aqui. Full Z, Full Select. 49. 49 que tá dando 3.000. 5.000. E o tacho level 51 tá dando 16.000. Então assim. O tacho que leva 59 tá dando 16.000, né? E vamos aqui. Quanto damage que lhe dá leva 51. Ele já dá mais dano. Ele dá 1k de dano a mais. Se a gente pegasse a Shine ainda, seria muito bom. É, mas... Já ele iria dar 29k. Aí daí, você se pergunta o vídeo vai ser só isso? Não. Não. Eu vou aqui fazer um showcase dos 3 Místicos que eu tenho. Cada um é apropriado pela sua fase, né? Então eu vou começar desde o primeiro até o último. Depois desse vídeo aqui, eu tento pegar o Minhauk pra mostrar pra vocês também. Ó. O Piccolo. Se ele é aqui de Namek, né? A primeira fase. Sejou. Você pode ver que ele é bem fortinho. Né? É, ele matou em um Rish porque eu tô com ele o padre, né? Mas vamos lá no último boss pra ver em quantas porradas ele mata. Sejou dele aqui. Ah, e eu tô com um inventário, tipo assim, vazio. Porque eu tô no outro céu. Os comuns. As coisas. E vou atacar aqui. Ah, tá. Aqui não vai dar pra mostrar o luxe dele. Então eu vou pra próxima ídola. Quer dizer, eu vou pra minha ídola pra mostrar o luxe dele. Tá. Cheguei aqui. Vou mostrar... É... Vocês. Aqui. O luxe dele. Tá dando 24.000 de dano. 24 e poucos. Daí o luxe é assim. Deu dano especial no meio do luxe. É de 49.000. E o dano dele, tipo assim... Se ele tá dando 27.000. E o dano total foi, tipo... Eu vou contar aqui. E o dano normal dele foi de 6 de 22. Mais ou menos ele tá tendo aí um multiplicador de... 4. 4 vezes o dano normal dele. O dano especial dele. Daí... Vamos para o próximo índio qual. Que vai ser o Itachi. Itachi. Itachizão aqui, ó. Itachi. Peraí... Isso aqui foi o Piccolo. Vou mostrar o Itachi aqui. A versão Shine dele é muito bonita. Mas aqui ela é a versão Akatsuki. Dele. Ele tá dando 20k na porradinha normal. O especial. O especial dele. Tá dando 124.000 de dano. Né. Se ele tá dando aí 20k. Ele tá tendo aí um multiplicador de 5. Quase menos multiplicador do Piccolo. Né. Mas agora é o último Mítico, galera. Último. Vamos ver aqui. Doutor Dolphin. Ele mesmo. Mítico de Jojo. Colocaram aqui pra bater. Olha que bonito, cara. O bagulho dele. Se não me engano, a Sting é o Jojo. Que é o secreto da ilha. Se eu não me engano. O versão Shine do Jojo. É. Oi. Não, peraí. Deixa eu ir daqui. Eu acho que o multiplicador dele é muito. Nossa Senhora. Ele tem um multiplicador de mais ou menos 6 vezes. Tá fazendo a conta aqui. A calculadora deu 5.999. Que muito legal. Agora eu vou lá no último boss. Que é bem forte no primeiro nível. Mas... Vou lá. Eu vou aqui pra todos os Míticos. Pra vocês verem o poder deles. Enquanto eu vou chegando lá. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like. Compartilhar com meus amigos. Eu tô numa fase muito ruim do canal. É quando eu tô conseguindo postar muito vídeo. Mas eu tô sempre participando do canal do meu amigo. O JP. Daí... Nossa, cara tem um burro. Vou atacar aqui. Só pra... Mostrar mesmo. Colocar nosso time de Míticos. Em ação. Ó. A vida dele vai rapidinho. Ó. Ó. Eu volto aqui com vocês. Quando a gente der. Faltar o boss. Pra gente finalizar o vídeo. Faltando aqui. Eu tô montando... O boss aqui pro meu amigo. Daí ó. A gente podia mudar a fala no vídeo, né? Ó. Então, galera. Esse daqui foi o vídeo. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal. Vou deixar o... O nome do canal do meu amigo na descrição. Falou. Falouzinho. Fui. Tchau.